Lululul, lululul, lulul da massa Igual você ainda não viu Eu vou cantar o rap dos MC's Todos eles já falaram agora Eu vou repetir Tem o MC Mascote e o MC Galo Tem os outros MC's que já mandaram seu recado O MC Mascote do Vidiga que chegou Ele é a história do funk MC Galo é sangue bom Tem o MC Marquinhos e Dolores que cantou Com rap da diferença todo mundo já dançou O endereço dos bailes todo mundo tá ligado E quem não se lembra do MC Júnior e Leonardo Pra todas as morenas que tem a boca de mel Enquanto foi o lindo da lá do Morro do Moreu Pare galera, pare de brigar Pois com as brigas os bailes só tem de acabar Vamos galera, vamos dançar Pois com a união o baile vai ser mais feliz Felicidade veio para a bala Quem cantou foi o MC Cidinho e o MC Doca Tem o MC Marcinho que chegou pra sacudir Do coração das gatinhas ele não quer mais sair Cantou para a princesa e deu a nota 100 E pros solitários ele já cantou também Tem o MC Claudinho e Mocheche que chegou Cantando e Dançando todo mundo se amarrou Preste atenção no que agora eu vou falar O nome de alguns MCs pra vocês eu vou ficar Tem o MC Cidinho e o MC Cidinho e o MC do Antitaparel Tem bingo, tem pichote que já zoou pra dedeu Aqui na Paraíba nós também temos MC Tem a MC do Tec chegou pra sacudir É em um celinho a balão por aqui tem O Paulo, o cachorro que veio nos divertir O MC Cidinho e o MC Cidinho que chegou para você E também da MC né que eu não posso esquecer A MC Gordinha que chegou para a bala Eu sou a MC Tiana e pra vocês vou detonar Pare galera, pare de brigar Pois com as brigas os baile só tende a acabar Vamos galera, vamos nos dormir Pois com a união o baile vai ser mais feliz Pare galera, pare de brigar Pois com as brigas os baile só tende a acabar Vamos galera, vamos nos unir Pois com as brigas os baile só tende a acabar Mas só o controle total Mas galera